Oportunidade para 60 moradores da região de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano O curso técnico melhora a qualidade na criação e venda de peixes e frutos do mar Uma oportunidade de ter uma formação técnica Numa área que eu sempre me interessei E também dar o pontapé inicial após o curso técnico Quem sabe é para fazer o nível superior De Paulo Afonso, Raul Fredo vai aplicar o conhecimento adquirido Para melhorar a qualidade do pescado Aprender o que eu puder e o que não tiver aqui eu vou buscar para aprender Porque quero ajudar muito no desenvolvimento da minha região O curso é realizado na Fazenda Experimental Oroabo Espaço das principais atividades da Bahia Pesca Os alunos usam equipamentos de ponta com laboratórios, incubadores e tanques Essa pedagogia de alternância faz com que os alunos fiquem imersos no local E façam com que eles tenham aulas técnicas e práticas durante 15 dias seguidos E durante 15 dias eles ficam na comunidade dele Aplicando toda a técnica e toda a prática que ele aprendeu aqui nesse local Que a gente possa melhorar a qualidade de vida do pescador e do agricultor na formação Que esse é o grande problema desse mercado É um mercado que vem crescendo muito A Bahia é o maior produtor de pescado do Nordeste E falta na realidade técnicos especializados nessa área Para que a gente possa manter essa cadeia sempre ativo